Com direito à torcida, bandeira e mascote na arquibancada, o Flamengo, lanterna da tabela e vindo de derrota, encontrou o Piauí, vice-líder da competição, em uma tarde bem ensolarada no Lindolfinho. E com bola em campo, boa parte da primeira etapa da partida foi mesmo só de tentativas, como nesse lance, em que o Michael disparou para o gol e Fábio defendeu em dois tempos. Ou quando, em cobrança de escanteio, Jorge Henrique quase marcou o primeiro do Piauí. Em seguida, a resposta veio com esse chutaço, Levi disparando no contra-ataque, puxando para dentro e finalizando forte, quase marcando o primeiro do Flamengo. Se encaminhando para os minutos finais da primeira etapa, os times intensificaram a posse de bola pelo meio de campo, mas não conseguiram se achar ofensivamente. permanecendo tudo igual. A melhor chance do Piauí no segundo tempo foi aos 25 minutos. Quando o Thiago tentou, a bola explodiu na defesa, Jorge Henrique furou na sequência, mas perdeu as duas oportunidades. Em seguida, foi a vez do Flamengo. Em um cruzamento na área, Leandro Amorim buscou, mas a bola explodiu nas costas de Paulo Júnior. Um verdadeiro jogo de oportunidades desperdiçadas. Após o apito final, o resultado é mais uma partida empatada para o Enxugarrapo. Já o Leão somou o primeiro ponto. Fim de jogo com zero para o Flamengo, zero para o Piauí. Foi um resultado que a gente tem que valorizar o ponto, né? Valorizar o ponto, porque não tem essa questão de jogar fora ou em casa, porque os dois mandam jogos aqui. Então a gente valoriza pelo adversário. A gente sabe que precisa, agora a gente tem uma sequência de jogos bem difíceis também, intercalando no meio da semana. Então assim, a gente valoriza pelo resultado, mas precisa reajustar algumas coisas também. A gente sabe que esse empate não era importante para a nossa trajetória na competição, né? Sabemos da qualidade da nossa equipe. Vimos de dois empates e precisava de uma vitória. Mas quem esteve aqui viu que nosso time teve uma pequena evolução. Infelizmente não conseguimos fazer o gol, né? Para concretizar a vitória. Mas segui trabalhando, já tem muitos jogos pela frente. Sabemos da qualidade da nossa equipe, do nosso grupo. Sabemos que podemos reverter essa situação e vamos reverter. Faltou um pouquinho de tranquilidade para que a gente pudesse, no último terço do campo aqui, definir as ações. Mas o processo de evolução foi importante mesmo, sendo um empate. A gente manteve um adversário da competição atrás da tabela de classificação. E agora é uma semana aí para a gente poder trabalhar, para a gente poder organizar ainda mais a nossa equipe. Mas no contexto geral, a gente viu com bons olhos o desempenho, não o resultado.